Bom dia, feliz domingo. Hoje é dia 4 de dezembro de 2022. Fiz o tempero do frango, a passarinho. Botei alho, cebola, coentro, cebolinha. Coloral, sem sal e cominho. Depois coloquei a galinha, 15 minutos e depois mais 5 minutos a batata. Esse é o tempero para o meu pai, que não pode levar sal. Já o meu é o outro. É com sal, a galinha, porque eu preciso de sal, né? Tem pressão baixa. Já o meu pai não pode comer sal. Bom dia, um bom domingo. Feliz dezembro. Possamos estar sempre em oração. E Deus, primeiramente, em tudo o que formos fazer. Continuamos a orar pelas famílias e pelo nosso Brasil. Amém? Se inscreva no meu canal. Tchau!